Olá, tudo bem? O assunto agora é o superlativo do adjetivo magro. Quando uma pessoa é muito, mas muito magra mesmo, dizemos que ela é magérrima, não é mesmo? Essa terminação érimo é usada para fazer o superlativo de alguns adjetivos, só que ela se une ao radical latino do adjetivo. Por exemplo, em latim, pobre é pauper, por isso é que o superlativo é paupérrimo. Negro em latim é niger e o superlativo é nigérrimo. Acontece que magro em latim não é magér, e sim macer, por isso o superlativo é macérrimo. Mas você pode dizer magríssimo que também está certo. Tchau, até o próximo!